A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém. Amém. Eu vi agora. Ele é um lutador, ele não é dançarino. Vodê, vodê, vodê. Coincadeiro, peixeira. Jovem Pan, Pai lê, vodê. Coincadeiro, vodê. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL